Depois eu te sinto, quero que eu me apirai Um salão de manhã, com o salão E eu me apoiar que eu te amo, eu te chamo de monstro E eu te apoiar frutos que eu tenho que pedir Quem eu te apoiar frutos que eu te amo É muito bíblico Você te apoiar frutos que eu te amo Amém. 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 Amém.